Boa tarde rapaziada, beleza? Estamos aqui hoje na praia do Lázaro, em Ubatuba. Vamos mostrar um pouquinho dessa praia pra vocês aí, espero que vocês gostem, beleza? É isso aí galera, esse lado aqui hoje está bastante movimentado, hoje a praia está bem movimentada. Os quiosques aqui na praia do Lázaro, rapaziada, estão interditados por causa da pandemia, mas nada impede do pessoal vir na praia e curtir. É isso aí rapaziada, esse outro lado aqui é um lado mais tranquilo da praia. O pessoal está aí, curtindo, de boa. Agora a tarde ficou um pouco nublado, mas é gostoso. Tchau. 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 Tchau.